Hoje eu quero deixar uma reflexão sobre as palavras. Isso mesmo, palavras são os blocos fundamentais da comunicação humana e possuem um poder oculto surpreendente. Elas não são apenas ferramentas de comunicação, elas têm o poder de moldar a nossa realidade, influenciar nossas ações e afetar o mundo ao nosso redor. Você já parou para pensar no impacto das palavras negativas que você anda dizendo? Não quero, não posso, não tenho dinheiro, isso não é para mim. Essas palavras, essas afirmações têm um poder enorme no nosso campo energético e no nosso subconsciente. Cada afirmação negativa que repetimos desencadeia uma série de consequências vibratórias que afetam a nossa energia e a capacidade de manifestar os nossos desejos. Veja bem, quando dizemos não posso, estamos limitando o nosso potencial e criando barreiras mentais que nos impedem de avançar. Quando dizemos isso não é para mim, fechamos portas antes mesmo de tentar desabri-las. Não tenho dinheiro, reforça a escassez e impede a abundância de fluir na sua vida. Ai Carol, mas é verdade, eu estou sem dinheiro mesmo, então eu vou ficar mentindo e falando para todos os cantos que eu sou rica? Gente, calma aí. Essas palavras negativas, elas não apenas afetam o seu estado emocional, mas também vão criar um campo energético denso, pesado ao seu redor e ficar repetindo o tempo todinho para você mesma. Estou dura, não tenho dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, não posso comprar, não tenho dinheiro. Cada repetição dessa consome cada célula do seu ser. Cada afirmação negativa que você faz diminui sua vibração e te mantém presa em padrões de pensamento limitantes. E para mudar essa realidade, é essencial você substituir essas afirmações negativas por palavras de poder e positividade. Então dizer, eu posso, eu tenho, isso é para mim, o dinheiro flui para mim facilmente, e em poucos dias vou poder realizar o que quero. Isso sim. E isso vai elevar a sua frequência vibratória e vai abrir caminhos para novas oportunidades e realizações. E para concluir, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Cada palavra, cada frase que você diz para si mesma, para os outros, e fica repetindo, repetindo isso, tudo isso tem o poder de moldar a sua vida e o destino coletivo das pessoas à sua volta. Você agora tem essa informação importantíssima, que a partir de hoje, você possa fazer a diferença rumo à sua evolução, sabendo que quando eu evoluo, eu posso contribuir ainda mais. que possamos sempre escolher palavras com sabedoria e amor para criar um futuro mais brilhante e cheio de possibilidades para cada um de nós.